Pois é gente, eu, Rio do Góis, e aqui Andúcio Silva, estamos na campanha social, departamento de busca de alimentos para a família, e para mostrar aos senhores aí do grupo, compartilhem, está bastante aí, muita mercadoria, nada do que as pessoas falam aí, pelo menos aqui na região do Cabula, aqui é atacadão, né? Aqui é atacadão, tacareja, aí a campanha, departamento de busca de alimentos para a família, compartilhem esse vídeo aí gente, valeu, colaborem também, tá? Andúcio Silva, junte-se a nós, valeu!